E finalmente foi quebrado o jejum. A longa espera e a necessidade de fortes alterações no calendário internacional que Rui Madeira tinha preparado para a época em que comemora 30 anos de carreira, deixaram de ser o assunto principal porque finalmente foi possível a todos os aficionados poderem usufruir do cantar do motor do Mitsubishi Lancer EVO 3. O Constalica Rally Vosela foi o palco escolhido para este arranque tardio de época e na baquete do lado direito sentou-se o navegador Paulo Fiusa. Rui Madeira encarou a prova como sempre faz, dar tudo, imprimir um andamento forte e assumir uma condução onde o espetáculo também tem sempre lugar cativo. E ao longo das seis especiais, o piloto e o seu navegador nunca se sentiram limitados por estarem a lutar com adversários fortes e montados em armas bem mais recentes e teoricamente mais competitivas. Assinaram-se sempre tempos dentro dos mais rápidos, logrando ser mesmo segundo na especial número 5 a uns ténulos 4 décimos do vencedor, verdadeiramente notável. No fecho do Rally, o 6º lugar alcançado foi algo de um forte aplauso geral e deixou o Rui Madeira muito satisfeito. Foi um Rally extremamente importante para nós, sobretudo foi o primeiro depois das expectativas de um ano bastante preenchido. Infelizmente o Covid pegou-nos essa partida e infelizmente só agora, no final de setembro, é que a gente conseguimos pôr o carro a andar e viemos fazer este Rally, pensámos em fazê-lo há cerca de um mês e acho que pensámos bem porque o Rally é extremamente interessante, classificativas míticas e foi um Rally bastante divertido. Não arriscámos nada, fomos melhorando os tempos, fomos cada vez mais aproveitando no setup, fomos melhorando. O carro tinha sido revisto a nível de suspensão, melhorámos as suspensões, a sua afinação e acho que rotuou muito e muitoíssimo. A adaptação também ao Paulo, que já nos conhecíamos, também foi boa, foi extremamente divertido. Quanto a planos para o que falta da época, o piloto não tem certezas do que poderá vir a fazer. Esperemos que haja mais provas, infelizmente o Spirit foi cancelado, o Luce também, eram duas participações. Ainda estamos aqui a ponderar o Rally de Rota do Vido, o Rally Videreiro, há o Rally de Amarante, não gostava muito de fazer um Rally, como disse no início do ano, com R5, em terra, há umas saudades e as camélias de jovens estaremos presentes. Uma referência final ao excelente gesto do promotor e da organização do Constalica Rally Vosela, que na cerimónia de entrega de prémios honraram o Rui Madeira com um troféu especial, assinalando a sua presença na prova e os 30 anos de carreira do consagrado piloto. E aí 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 E aí